E quem quer começar 2020 com as contas no azul, pode aproveitar algumas oportunidades. Os clientes da Caixa tem até 31 de dezembro para renegociar dívidas com a instituição. Raquel Sets, direto de São Paulo, tem os detalhes para a gente. Bom dia, Raquel. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Os clientes da Caixa Econômica Federal, como você já disse, tem até 31 de dezembro para participar da campanha Você no Azul de renegociação das dívidas. O banco oferece até 90% de desconto para liquidação de dívidas à vista, além de diversas condições para renegociação de créditos comerciais para pessoas físicas e empresas. No crédito comercial, é possível unificar os contratos em atraso e parcelar a dívida em até 96 meses, realizar uma pausa no pagamento de até uma prestação vencida ou a vencer, ou ainda repactuar a dívida com possibilidade de aumento do prazo. Para os contratos habitacionais, os clientes podem pagar uma entrada e incorporar as demais parcelas em atraso, realizar acordo com o pagamento inicial ou ainda utilizar o saldo do FGTS para reduzir em até 80% o valor de 12 prestações. Essas condições variam de acordo com as características do contrato e também do tipo de operação. Renata. Obrigada, Raquel, pelas suas informações ao vivo, direto de São Paulo.